Eu sempre disse que o rádio me deu tudo e a TV pode me dar tudo. Eu tenho assim um pouco de preocupação, isso aí é uma questão psicológica minha, que eu já até entendo hoje por que acontece. Eu sempre leio a história das pessoas famosas, não é que eu queira ser famoso, não é que eu seja famoso, mas eu tenho cuidado com a fama. Porque a fama tem um caminho que é muito perigoso, que é o estresse e depois vem a depressão. E poucas pessoas entendem uma depressão silenciosa de um trabalho que a pessoa sente e não fala para ninguém. Eu já tive isso, eu já sofri isso. Você já teve no caso depressão ou... Depressão, depressão em si. Só que eu sou um cara assim, falando para vocês, não tem nada neste mundo que eu não possa resolver. Quando eu senti que eu estava, eu procurei um psicólogo, eu mesmo procurei. Doutora, eu não estou legal, tem alguma coisa estranha, eu não faço isso, eu não estou acostumado a fazer isso. E está acontecendo um fato que eu acho que não é normal no meu corpo, na minha mente e no meu comportamento diário. Eu dormia muito, eu não queria mais trabalhar, tinha preguiça de ir para a rádio, eu já acordava de manhã já reclamando do tempo, eu já fazia o programa de casa, eu já fazia pelo telefone, chegava atrasado, eu já não queria ler comercial. Não tinha mais gosto. Não, eu não queria mais atender telefone, não queria mais... Não tinha mais ânimo, né? Não, eu não queria mais estar conversando com ninguém, não queria mais estar batendo papo, a pessoa conversava comigo, eu não entrava por aqui, saia por aqui. Então, isso não era normal o meu. E aí eu fui para um tratamento, fiquei tranquilamente, assumi o desafio e hoje eu tenho muito cuidado. Estou lendo muitos livros sobre depressão. Depois, na verdade, a depressão se deu mais em função que aqui no prédio onde eu trabalhava há muitos anos, eu atendia, eu tinha um quadro, depressão na sua vida. Eu tinha um quadro onde eu atendia pessoas depressivas na minha sala. Você absorveu isso. E aí o que é que tinha? Fazia fila de pessoas depressivas no corredor. Eu atendia, eu começava a atender nove horas, eu acabava duas, três horas atendendo pessoas depressivas, chorando, umas querendo se matar, cortando o pulso, umas que eu peguei um garoto lá dentro do salgadinho com a faca, com a forca no pescoço, querendo pular e se matar. E aí a mãe dele pediu que eu fosse na casa dele, eu tive que largar o programa, fui lá na casa dele. Então, tinha um cara que bebia muito, um policial lá no bairro São José, ele estava fazendo o programa e aí ele depressivo, ele bebia muito, bebia, bebia, ele se trancou no quarto e aí pegou uma corda na cumieira e disse que ia se matar. Aí chamou o filho, abraçou o filho, começou a chorar e entrou no quarto, trancou o quarto. E aí ele disse que ia beber, tinha mais ou menos umas cinco garrafas cheias, disse que a hora que ele acabasse, a quinta garrafa, ele se matava. Nesse tempo a mulher me ligou para a rádio e eu tinha um amigo pastor, pastor Cleito, eu disse, pastor, eu tenho uma missão, eu não vou só, tem um amigo meu que quer se matar e ele é policial, me ajude lá. Eu fui, chegamos lá, gente nas portas lá e todo mundo lá, aí eu disse assim, eu entrei. Aí eu disse, pastor, você não vai na frente, eu vou atrás. Aí o pastor foi, aí a mulher nos recebeu na porta, trancou a porta lá e foi numa antessala, o quarto estava assim do lado, ele lá dentro, silencioso e a gente estava lá fora conversando. Aí ele disse, como é que a gente faz? Ele tem que abrir essa porta para a gente falar com ele. Aí foi quando eu falei com ele, chamei o nome dele, aqui é Nonato Soares, eu queria falar com você, amigo. Eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para te dar um abraço, vim aqui te dar um abraço. Antes de você fazer qualquer coisa, me dê um abraço, eu quero te abraçar, cara. E aí ele pegou e abriu a porta, abriu a porta e sentou numa poltrona, eram três poltronas, eu numa, o pastor Cleiton na outra e tinha uma grande onde a mulher estava sentada e sentou do lado. Quando eu olhei para a cintura dele tinha uma pistola. Caraca. Nessa hora o pretinho ficou branco, a perna começou a balançar e eu olhava para o pastor e o pastor estava mais branco do que eu. Aí eu olhei para a senhora e eu disse assim, falei para ele, posso lhe fazer um pedido? Ele falou assim, pode, dê sua arma para sua esposa, dê para ela a arma, ela aguarda e nós vamos conversar e depois o senhor pega a arma de novo, está certo? Porque sempre você não tem que contrariar, você tem que dizer que você pegou, mas que vai devolver de novo. Ele deu para a esposa e nós ficamos conversando, conversamos, conversamos, conversando. E fomos descobrir que ele era um dos integrantes daquela chacina de Eldorado dos Carajás. Ixi, caraca. Ele contando que ele tinha acertado vários e tal e aquilo estava na cabeça dele e tal. Ele comia frango de encruzilhada, bebia tudo e tal. E aí a partir dali eu fiz um pedido a ele que ele fosse cuidar da família dele, com o filho dele e que ele largasse aquela casa, porque aquela casa dentro do quarto dele era cheia de garrafas e era um cheiro de álcool terrível aquilo ali. E aí ele combinou, ele foi embora para Belém, para cada dos parentes dele, com a mulher dele. Enfim, depois eles me falaram que estava tudo legal, que ele estava bem, me agradeceu, me ligou uma vez, não tive mais informação dele. São essas coisas assim que... Então eu lutava com essa fase depressiva.